Sendo remido por Cristo na cruz Sinto prazer caminhando na luz Cheio da graça que vem de Jesus Cada momento o Senhor me conduz Cada momento me guia ao Senhor Cada momento dispensa a favor Sua presença me ocorre a vigor Cada momento sou teu, ó Senhor Junto com Cristo na luta moral Contra o pecado, o engano e o mal Ergo bem alto a bandeira real Cada momento mais firme e leal Cada momento me guia ao Senhor Cada momento dispensa a favor Sua presença me ocorre a vigor Cada momento sou teu, ó Senhor Nas minhas lutas me pode amparar E do maligo também me livrar Cada momento por onde eu andar O Cristo, meu mestre, me pode amparar Cada momento me guia ao Senhor Cada momento dispensa a favor Sua presença me ocorre a vigor Sua presença me ocorre a vigor Sua presença me ocorre a vigor Numero dos senacos Secs Amor Secs